Torecada Torecada Bora galera, dando uma organizada aqui nas coisas Que tá chegando o dia da raquejada Do dia 25 ao dia 28 de novembro Dando uma organizadazinha Os curral já tá tudo pronto Tá ficando pronta Tá ficando pronta Olha aí galera Bichinho Isso é lindo Tá ficando? Agora ele encontrou uma pareja Viu? Pra andar manjupim Fim de tarde aqui na fazenda Negado Olha aí Que coisa linda Ó meu puleiro Ó meu puleiro de gaças Eita galera O ventinho O ventinho do sertão Chegou Daqui a pouquinho Eu tô indo no aracatinho Daqui a pouquinho Viu? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Viu? Viu? Tchau, tchau.